Diretamente de Bragança Paulista para o Breja Maníacos! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal! E hoje trazemos essa cerveja que foi enviada pelo amigo Rodrigo Dutra, um amigo que curte muito o nosso canal. É amigo mesmo, que é conhecido o nosso, morou aqui em Oswaldo Cruz, onde a gente grava aqui no Rio de Janeiro, a gente reside em Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, um bairro. E hoje em dia ele mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. É seu habitat natural com Oswaldo Cruz e agora ele está em Bragança. É isso aí! Ele nos trouxe uma bonde ale da cervejaria Bragantina. Cervejinha que promete muito! Inclusive nessa cervejaria tem um bar onde eles servem petiscos e para você degustar a cervejinha lá dele... É, o lema é compartilhar, né? Compartilhe com a família. Bacana, cara! Acesse o site aqui da cervejaria que você vai encontrar os locais que estão vendendo a cerveja e também lá você pode comprar a cerveja online, tá ok? Beleza! Fala um pouquinho aí, doutor. Isto, posto, vamos dar um estilo, né? É. Dessa American Blonde Ale. É uma cerveja com 5% de teólico, 17% de BU, 8% de EBC. EBC, para quem não lembra, é aquela tabelinha de cores, tá? Então a coloração tem que bater com o estilo do BJCP. Isso aí. Ela harmoniza, faz harmonização, frutos do mar, um anel de lula, aqui no rótulo também diz lombo, linguiças tradicionais, ou seja, é uma belezura. Já fala do copo, Renato, que tá um louco. É, o copo ideal é uma tulipa, hoje a gente tá com o nosso copo coringa. Que é o copo sommelier. É, isso aí. Augusto, fala um pouquinho aí da cerveja. É, uma cerveja que é ideal pra quem tá começando nesse mundo cervejeiro, que é essa aventuragem em cervejas diferentes, porque ela é uma cerveja que tem teor alcoólico e amargor bem baixo. Então, confunde até com a Pilsen, né? É, tem gente com a Pilsen. Mas, Bais, ela também, assim, muitas pessoas confundem American Pale Ale e... Não, American Blonde Ale. Desculpa, American Blonde Ale com Belgian Blonde Ale. Qual a diferença, uma das principais diferenças aí? Então, Belgian Blonde Ale, ela tem o teor alcoólico maior do que a American Blonde Ale. Então, do Belgian, ele tem que ter entre 6 a 7,5% de teor alcoólico e já na American Blonde Ale, por ser um pouco menor, é de 3,8% até 5,5%. Então, ela tá dentro do estilo, porque ela tem 5% do... Agora é bem conferir, né? É, assim, essa cerveja tem que ser suave, leve e saborosa. Não esquecendo disso, tá? Isso aí. Então, vamos abrir essa belezura aqui. O Rodrigo mandou apenas duas pra gente. É, mas é boa, Rodrigo. Tá ótimo, obrigado aí. Cara, é sempre bom a gente receber cerveja de outros lugares que a gente não tem acesso, né? Então, até aqui, amarelo palha. Tô vendo aqui que a cerveja tá bem de acordo com o que a gente tá falando. Bacana, hein? Aí, sim, isso aí. O que é isso pro Augusto? O Renato nem ajuda aqui. Pô, desfiz o meu serviço. Eu estava analisando o espetáculo da natureza. Porque aí você é que eu vou te falar. Você tá assim, eu tô em Bragança Paulista. Meu Deus, o que beber, o que beber? Exato, isso é legal pra caralho. Será que é bom, ó? Bom dia, o... Cara, se vocês quiserem fazer isso, façam à vontade. Tem gente, inclusive, pedindo cerveja que a gente não consegue encontrar e nem comprar por aqui. É verdade. Então, se você quiser enviar uma cerveja pra gente, vá lá no nosso Instagram. Tem lá a caixa postal que você pode enviar pra gente. Se você quiser mandar por... É SEDEX a cobrar? Pode mandar porque a gente paga, não tem problema. Porque a gente quer experimentar e passar um pouco dessa experiência dos locais que tem cerveja diferente. Então, vamos lá? Vamos lá. Saúde! Saúde! Vamos lá, vamos fazer a avaliação aí, Renato. Você quer falar primeiro? Rodrigo Dutra. Vale a pena pegar o carro e viajar na Dutra. Fazendo uma trocadinha com o seu nome. Mas a cerveja é realmente, olha, é refrescante, bem carbonatada. Com a coloração ali, como ela promete, dentro do estilo, um amarelo, ouro. Cara, bonita. Cara, bonita. Bonita demais a cerveja. Gostosa demais. Gostosa. Eu estou aqui visualizando. É bem... Eu lembrei pra mim, eu sou paulista. Foi uma fazenda bem bela. Aí eu digo nem a fazenda. Mas como o Augusto falou, cara, uma pracinha com paletes, uma bela linguiça tradicional, que é a dança com a cidade da linguiça, né, irmão? É. E, cara, aí eu não tenho a nota 10. Nota 10 vale muito a pena. Cara, e por isso eu gosto da cerveja viva. Ela está aqui na minha boca ainda. Sensacional. Sensacional. Cara, eu vou falar agora que... Parabéns. Eu já falo de cara o seguinte, o cara é amigo. Ele não vai mandar cerveja. É, é verdade. Então eu já esperava uma coisa bem boa. Então, cerveja muito boa, carbonatada. Ela tem lá a espuma dela média pra média alta. É... A persistência dela é média. Acaba rapidinho. Não é tão... Ela não permanece tanto tempo. Cara, mas o sabor dela, o aroma... Cara, muito boa. Bem carbonatada. Que boa, brinja, né? Cara, desce redondinha. Tudo que realmente indicou foi feito na cerveja. Então, parabéns aí, pessoal da cervejaria Bragança. Cara, fantástico. E obrigado, Rodrigo, mais uma vez aí. Tamo junto. É isso aí, Augusto. Um, nota 10. Se tivesse uma nota maior do que 10, eu daria essa nota maior do que 10. É, minha avaliação vai ser pra você que não provou uma cerveja artesanal ainda. Prova essa cerveja. Você vai ver... Você vai entrar no mundo da artesanal... Especial. Vamos falar que são bem especiais, né? São bem especiais. Bem frisado, Augusto. Você pode entrar com tranquilidade. Pode comprar cerveja. Pô, você vai beber... E não é uma cerveja que vai te empanturrar se você beber duas ou três, não, cara. Tem uma cerveja muito boa. Muito boa. Pra mim também, pelo processo todo aqui que falamos, pra mim é nota 10. Muito bom. Parabéns. Pessoal, então não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube. Se inscreve também, segue a gente lá no nosso Instagram, tá aqui. Vamos participar aí do sorteio que a gente vai fazer. Tá chegando aí o Mundial de La Vieira. A gente vai fazer um sorteio dos ingressos também, então fica ligado. Tem um vídeo lá. Tem que ir lá pro nosso Instagram, que o sorteio vai rolar por lá. Beleza? Se for dirigir... Não briga. E se for beber... Chama a gente. Se for a Dragança Paulista, cara, traz pra gente. Tchau. 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 Tchau.